Música Eu conheci aqui, na verdade, através de uns amigos que já estavam procurando justamente um local mais tranquilo que tivesse a possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor já que a gente está no grande centro. A partir do momento que a gente veio morar aqui, já realizou um grande sonho da gente que foi ter o nosso próprio imóvel, sair de aluguel e pagar, pagar não, né? Ter o que é da gente. Música Eu acho até que foi uma grata surpresa na região metropolitana do Recife encontrar uma estrutura que satisfaz a todos os gostos. E assim, questão de você morar no Recife, engarrafamento, trânsito, às vezes questão de mobilidade, você não tem tanto. Daqui para o centro do Recife, em 80, eu tiro 20 minutos. Música Ele mais gosta desse espaço que tem, né? Ele gosta de andar de bicicleta, patinete, correr. Aqui para ele brincar, ele está dentro do condomínio, está seguro, né? Dá para andar de bicicleta, tem parquinho. Música Para quem gosta de manter o corpo e forma, dá para aproveitar as vozes do condomínio para fazer o cooper, né? Dar uma corridinha. Começamos a fazer esse grupo de funcional só com o pessoal do condomínio Jaqueira. Mas aí surgiu a necessidade de outras pessoas que viam o grupo e aí se interessaram. E agora o grupo está muito maior. As pessoas estão buscando cada vez mais melhorar o seu estilo de vida. A gente percebe que o ar que se respira é outro. O clima é mais friozinho. Às vezes a gente faz atividade deitada e aí tem aquele céu maravilhoso. Nós somos privilegiados em morar aqui e usar o nosso ambiente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto